O diabo é derrotado e ainda é turrão, ele é covarde e vem. Cristo é o sol, mas onde ele põe a mão. Está com Jesus Cristo e Deus, na terra tem vitória. Na terra tem vitória. Essa alegria de mim não sai mais, não há sofrimento que faz. Onde Deus habita o diabo, eu nem quero saber para onde ele vai. É no reino de Deus. O diabo é derrotado e ainda é turrão, ele é covarde e vem. Está com Jesus Cristo e Deus, na terra tem vitória. no céu, na terra tem vitória no céu, mas na terra tem vitória no céu. Amém, igreja! Todos digam amém, Jesus! O que você quer fazer com ela? Fale! 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 Você quer destruir a vida dela? Fale! Você quer destruir ela? Fale! Você quer fazer o que com ela? Fale! Fale! Você quer fazer o que? Diga! Diga! Você quer destruir a moça? Diga! É no nome de Jesus? Fale! Você quer destruir a moça? Fale! Fala direitinho, ninguém está ouvindo! Fale! O que você quer fazer com ela? Fale! 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 Fale o que? Fale! 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 A pomagira, Jesus! Amém. Pô, pomagira, escuta aqui. Você está na vida de mais alguém aqui na igreja, tá? Como é que é? Aonde está a pomagira aí? Está amarrada em nome de Jesus. Caiu lá, caiu lá, caiu outro lá, caiu mais outra, caiu mais outra, caiu quatro pessoas igreja. Glória a Deus! Quatro, cinco, o café tem na igreja, dois, sete, que amare, Jesus! Que amare, que amare, Jesus! Amar a pomagira, escuta aqui. Amar a pomagira, escuta aqui, amare, Jesus! Amar a rara, Jesus! Oito, que coisa é! Que amare, Jesus! Vai lá, meu preto! Oito pessoas! Queima, queima! Queima com o fogo da glória! Queima, queima! Amare, amare, queima! Amare, amare, queima! Isso é vida, senhores! Amare, 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 amare! Fiquem tranquilos, acalmaivos, senhoras e senhoras, acalmaivos, porque o general Jesus está aqui, viu? Aleluia! E você, capeta, que você quer fazer com a moça, hein? O que você quer fazer com essa senhora? Fale! Fale! Fazer o quê? Você quer matar também? Fale! 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 Fazer o quê? Matar. Você também quer matar também? Está no estômago dela. Está no estômago dessa aqui. Fale! Que coisa! Vamos ficar tranquilos, porque Jesus está aqui, igreja. Ô, capeta, você está no estômago da moça, é? Fale bem alto. Bem alto. Fale! Fala mais alto. Você está no estômago dela? Não. Você quer fazer o quê? Você quer matar ela, é? Fale! Você botou esse câncer no estômago dela? Fale! Fale! Fale mais alto! Fale! Você botou um câncer no estômago da moça? Fale! Botou um câncer no estômago da moça? Olha lá para trás, obreiros. Olha o homem caído lá atrás também, obreiros. Olha lá, obreiros. Vai lá. Que mais! Jesus! Amém. Ô, pô, Magira. Você está derrotada, viu? Fale bem alto. O Jesus, nosso crente, é o céu maior. Fale! O Jesus, nosso crente, é o céu maior. Dá glória a Deus, igreja! Dá glória a Deus, igreja! O que é você que quer fazer com a moça, hein? Ei! Vai! Come on! Come on! Come on! Olha aqui o homem, olha o homem. O que é você que quer fazer com esse chamele? Ei! Não, não, não! Calma! Escute aqui! Olha aqui a igreja. Calma! Caiu outra pessoa lá atrás! Caiu mais outra lá, igreja! Calma! Amém! Que coisa, né? Levanta as mãos, igreja! Vamos dar uma rajada nele aqui! Amém! Amém! Aguarde um instante! Olha você que caiu lá! O que você quer fazer com essa mulher, hein? Fala! O que você quer fazer com a mulher? Diga aí! Fale! Mais alto! Fazer o que? Você quer fazer o que com ela? Fale! Você quer matar ela? Fale! Você quer matar? Fale em nome de Jesus! Você quer fazer o que? Fale! Fale! Parece que a mulher morreu! Olha, igreja, que situação terrível! Levanta as suas mãos santas para cá! Vamos dar uma rajada nele aqui! Que ama ele, Jesus! Que ama! Que ama ele, Jesus! Que ama! Que ama! Que ama! Que ama! Todos em aleluia! Todos em aleluia, Jesus! Todos em aleluia, Jesus! É, igreja, o nosso Jesus está aqui! Amém, Jesus! Olha, irmãos! Olha o demônio na vida desta moça! é? Vejam! Aleluia! Ela já está perturbada! Vejam! Vejam! Vem rindo pelo corredor! Vem rindo! Já está perturbada! Já está andando cambaleando A igreja diga bem, Jardim Toda roda bem criada Toda... Olha aí Você quer fazer o quê? Por favor Quem está ouvindo aí? Escuta aqui Foi você que tentou deixar a paralítica lá no banco? Foi? Foi você que tentou deixar ela paralítica Foi? 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 E como é que você se chama, demônio da paralisia? Como é que tu chama? O teu nome? Diga em nome de Jesus o teu nome Como tu chama? Ei, nome de Jesus Diga em teu nome Como tu chama? Diga? Diga bem alto, barriga De ouvir Como tu chama? Fala, demônio da paralisia Fala Ele fala ou não fala? Se você não falar Se você não falar O exército de Deus aqui na terra Vai levantar as mãos para cá Fala ou não fala? Então fale o teu nome Bem alto, ninguém está ouvindo Diga Como tu chama? Como é que é? Como é que é? Eu não tenho nome Você não foi registrado lá na terra Ainda está, né? É o demônio sem nome Jesus vai queimar até os demônios sem nome aqui hoje Amém Escute aqui, o demônio sem nome Esquisito, é? Escute aqui Você queria deixar a paralítica lá? Foi? Diga direitinho Fale 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 Você queria deixar esta moça paralítica? Diga É Mais alto, ninguém ouviu É E aí, você deixaria ela paralítica Para nunca mais ela andar? Fale É Escuta, você mata mesmo, né? Diga bem alto É É, fala mais alguma coisa Você mata mesmo, diga Hein? Mato Fala alto, ninguém está ouvindo Mato, mato, mato Mas escute aqui Você mata também os crentes Senhores do Espírito Santo Em obediência a Deus? Hein? Não Olha aqui, uma senhora tão idosa Quantos anos deve ter essa senhora obreira? Mais ou menos Não sei se calcular Mais de 50 anos Olha O que você quer fazer com essa mulher, hein, capeta? Hein? O que você quer fazer com ela? Olha, uma senhora tão idosa, grande Escute aqui Tu está amarrado aqui pelo sangue, viu? Você está amarrado em você Você está vencido Sim Sim É, é, é Abre aí Levanta as suas bolsantas para cá Escute aqui Presta bem atenção Você vai levar uma rajada de línguas estranhas agora Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Olha, um, Jesus Olha aí Olha a simulação da mulher, igreja Olha a simulação da mulher, igreja Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí, igreja Que situação terrível Glória a Deus A mulher completamente maravilhosa Olha aí Olha aí Glória a Deus Olha aí, igreja Olha aí Olha aí Que coisa Amém Abusório Olha aqui pra mim, senhora Diga amém Amém Escute aqui Escute aqui Presta atenção Olha aqui pra mim, por favor Olha, irmão Completamente é paralisado Olha Braço assim, ó Completamente Ô, dona Maria Olha aqui pra mim, por favor Como é que estão os braços, senhora? Levanta abaixo e levanta os braços Com força Não sente nada? Não estou te ouvindo Não está sentindo nada nos braços? Diga Responda, por favor É que eu não estou ouvindo, senhora A senhora não está sentindo nada nos braços? Diga pra mim Como é que é? Está sentindo Eu tinha com medo de bronquite, entendeu? Está sentindo, né? Agora não vai ter mais nada Certo? Não está sentindo nada, fale Eu não estou ouvindo Estava sentindo o quê? Pontada nas costas E agora? E agora? Não tem mais nada, não Está boa mesmo? Está boa ou dá uma glória a Deus aí? Glória a Deus Mais alto Glória a Deus Então está boa mesmo Dá glória a Deus e igreja Amém Todos e aleluia a Jesus É, igreja O nosso Jesus está aqui Agora vamos fazer uma oração aqui Para nós repreender os demônios Que estão te atormentando aqui Os irmãos Dê a mão para os irmãos As irmãs Dê a mão para as irmãs Dê as mãos Vamos repreender o diabo Em nome de Jesus agora É agora Em nome de Jesus É agora Vai queimando ele agora Você que tem lutado Contra esta vida Contra esta família Você agora está vencido Você agora está derrotado O sangue de Jesus já se venceu Você não resiste Você não aguenta Satanás O poder extraordinário Do nosso Deus Sai agora Sai em nome de Jesus Todo tipo de doença Todo tipo de magia negra Vai ter que ir embora agora Sai Sai Em nome de Jesus Amém Amém E amém No livro ouro tem vitória Tem É muita vitória Tem muito Bastante Bastante Eu não quero Porque eu não gosto Você não gosta que nós tem vitória Não Eu fui o primeiro que pus o nome lá Você gostou da minha vitória Não gostei E dos irmãos que está aqui Você gostou Não também E das irmãs Não Não queria que eles tivessem vitória Não Abaixo dos céus E acima da terra Só existe um nome dado entre os homens Aleluia Vocês estão ouvindo aí, ouvintes? Principalmente você que é um mesquinha Que é uma mão fechada Cuidado rapaz Cuidado minha filha Você vai perder a saúde Família Perder tudo O diabo está desesperado contigo Vem para a igreja Vem aqui onde está o maior homem na história da humanidade Vem para cá Escuta Quer dizer que você não gostou não, né? Não Lá no inferno Como é que os demônios se chamam lá? Diga em nome de Jesus Como é que os demônios se chamam no inferno? Diga Tranca a rua Enxucaveira Enxucaveira Enxu do lodo Quem entendeu aí? Enxucaveira Tranca a rua E o que mais? Toda a religião do inferno Viu? É esse demônio aí Que poderia matar Usar para matarem seu filho no final de semana É esse demônio aí Que poderia usar alguém para levar a sua filha para a prostituição É esse demônio que poderia usar alguém para invadir a sua casa E assaltar a sua casa E cometer até crimes lá Mas agora Jesus está amarrando ele aqui Aleluia Aleluia Põe Enxu da Morte Enxucaveira Você mata mesmo? Mato Você tira a vida da pessoa? Tiro Até agora não consegui tirar a vida dela Eu estou conseguindo, mas não consigo Eu sei, escute E você invade a casa das pessoas também? Invade Você invade e mata? Mato Roba e mata? Roba e mata Você também tira as mocinhas de casa Filhas de mamãe e papai e leva para a prostituição? Tiro Você que leva também os rapazes para fumar tóxico E entrar no tóxico Entrar no entorpecente É você? Sou Você que faz tudo isso? Sou eu que faço Mas e esses irmãos que estão aqui na oração Você vai conseguir fazer alguma coisa com os filhos deles? Com eles eu não consigo Você separa a família também? Separo Separo Agora se tiver alguma família separada aqui essa manhã Jesus vai unir de novo Vai ou não vai? Jesus vai fazer isso ou não vai? Vai Porque Jesus é poderoso, diga Porque Jesus é poderoso Amém Fala que você não aguenta com Jesus dos crentes não, fala Eu não aguento com Jesus dos crentes não Ele é poderoso demais Ele é poderoso demais Eu não aguento nada Eu não aguento Ele está me queimando Ele está te queimando Jesus Eu não aguento nada Não Fala para a igreja, eu não aguento Igreja, eu não aguento Fala Igreja, eu não aguento Fala assim Igreja de Jesus Vocês têm muito poder de Deus Igreja de Jesus Vocês têm muito poder de Deus Eu não aguento Fala, eu estou derrotado Eu estou derrotado Está chorando O diabo está chorando E falando que está derrotado Você gostou da mensagem que eu trouxe hoje aqui? Não Você não gostou não? Não Porque eu preguei duro, eu preguei sério, não foi? Foi Você gosta desses pastores que pregam aquelas mensagens de meia tigela, né? É Aqueles pastores que tem três esposas, não é isso? Isso Que tem televisão É Que a esposa anda com a saia rachada, com mini saia E você gosta? Eu gosto 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 Aquelas irmãs que a esposa deles usa calça comprida, você gosta? Gosto Mas as irmãs da Igreja de Deus, amor, você não gosta não? Não, porque eu vi tem fogo Dá glória a Deus em Deus Não Escuta, eu vim aqui para ficar só 15 dias Já estou com um ano e oito meses aqui Eu não quero você aqui Você não quer eu aqui? Não Por quê? Você tem fogo Escuta, e que fogo é esse que está na minha vida? É um fogo na boca É labareda de fogo Aonde? Na boca Aonde que está essa labareda de fogo? Na língua, na boca Aleluia É, estava ardendo agora mesmo, estava sentindo, queimando assim Quem ouviu? Costa aqui Teu sangue garante vitória, Senhor Jesus Reprenda esta macumba que trabalha contra este moço de noite Arranque esta obra do inferno, desta caixa peitoral Cadê o queimou e o ardume? Sumiu na hora Sumiu na hora, igreja Sumiu, igreja Quem cruzou? Jesus Vale a pena estar na casa de Deus? Vale Palmas para Jesus Amém? Nardelli Nardelli tinha treze Treze empresas numa só Trabalhava para a Vox Ele tem igreja A feiticeira passou lá e jogou água Benzina da Macumba Na porta das lojas dele Lá das firmas Numa sexta-feira, meia-noite Ele perdeu sete lojas Ele não é besta Ele falou assim Irmão, estou perdendo tudo Sim, foi Uma carreta perdeu a direção Invadiu a loja Arrebentou tudo Matou um funcionário A outra loja deu curto-circuito Queimou tudo A outra loja O O Foi para Leilão O funcionário que se adicidentou Perdeu também Aí vai Arranque por ele lá E o diabo sapateou E vai, vem, vai Ele recuperou as lojas perdidas E agora arrumou mais quatro Lado das irmãs Que está Está com problema no seio Quem é você? Pode ser, mas não é Depois eu oro por ti Quem é esta pessoa? Vem até aqui A mão levantada Venha depressa O que a senhora tem no seio? Depressa que a senhora foi embora Ele está com alteração Quem está entendendo? Dói 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 Pera aí Só responde Dói Dói sim Você quer que Jesus te cure agora? Quero, com certeza Agora ou amanhã cedo? Já Curada na hora Pelo poderoso nome de Jesus Cristo Cadê as dores? Eu tenho certeza De que o senhor já me Cadê as dores? Não, não tem Não Graças a Deus Sumiu Sumiu Na hora? Na hora Quem curou? Jesus Roda maestra Mas eu marquei Encontro com Deus Neste santo lugar Palmas para Jesus Se você não puder correr Anda depressa Vem aqui Depois você vai lá para o carnaval? Não, né? Hã? Não Não Deixa os olhos Eu decreto a sua morte aqui agora Jesus reina Diga comigo Grita Eu amo a Jesus Eu amo a Jesus E detesto Satanás E amo a Jesus Jesus está no meu coração Fecha os olhos Chega para cá Posso aqui Fecha os olhos Deixa eu tomar um martelo aqui embaixo Satanás Vira para a igreja Vira Tira o martelinho Escolha ele aí Escolha ele aí Escolha Você quer deixar ela paralítica? Fala em nome de Jesus Fala Fala Você quer deixar ela paralítica? Fale Fale O que você quer fazer com ela? Fale Fale Em nome de Jesus Fale Você quer destruir ela? Ah é Quer destruir ela Deixa irmã Deixa as criancinhas caminhar aqui na frente do púlpito Quando um endemunhado cair em cima de uma E quebrar o braço e uma perna Aí o pai é mais seguro Eu sou um pregador meio burrão assim Mas é porque é o zéu das crianças Estou errado ou estou certo? Mas eu devo deixar as criancinhas brincar aqui E o endemunhado cair em cima e matar a criancinha É o peruche Saí na mangueira no rio três anos Eu era da comissão de frente Ó Comissão de frente Quem está entendendo aí? Eu fui da área da bateria Tamborim E tocava com dois pauzinhos Você sabe Cadê? Cadê o Regi? Faleci Quando toca um pauzinho Só é a pessoa que está aprendendo Dois pauzinhos É quem conhece a área Eu tocava com dois pauzinhos Treze anos Entendeu? Mestre de capoeira Foi tudo nessa vida Traficante de tocha Viu menina? Se soubesse o que é carnaval Você nem passava perto Carnaval é festa do diabo Eu digo porque eu estive lá Não é porque me falaram não Quem está entendendo? Eu pulava carnaval na sexta No sábado No domingo E na segunda-feira Eu ia para o salão de baile Chegava em casa assim To que estou Estava nada Agora que eu estou que estou Quer ir no inferno? Você quer ir no inferno? É só você ir pular o carnaval Você já está no inferno O carnaval O sinônimo de carnaval É inferno Os carnavalescos aqui As colombinas Os arlequins Por favor Se quiser Fica com raiva de mim Pode ficar com raiva de mim Quer bater em mim? Bate neles aqui Eu não Que negócio é esse? Bate no diácono João Martins Homem forte Bate no roninho Esse barrigudinho aqui Mas não venha bater em mim não Porque eu tenho alergia A burdoada Se me der uma burdoada Eu caio na hora Pois que eu tenho medo É de apanhar e de morrer Eu gosto de viver Eu vou pôr esse dedo Na testa dela Se eu for um homem de Deus Se Jesus está na minha vida Eu ponho o dedo na testa dela E o diácono Ah, deixa eu perguntar Mas peraí Oi, Chugaveira Você queria matar ela? Eu queria Eu quero Escuta Você gostou de eu ter vindo aqui hoje Em nome de Jesus? Não Não Você lembra como você me usava No passado No carnaval? Lembra? Lembro Você lembra? Lembro Você lembra que eu era Eu era um Peraí Você lembra o meu apelido lá? Era Falamacia O famoso Falamacia Chegou o Falamacia Entendeu? É Eu estou falando uma coisa Que eu conheço Se você falar De Macumba Eu tive 14 anos Eu conheço Iemanjá Cadom Black Conheço tudo Se você falar de malandragem Eu conheço Eu vendia Tijolinho Como rádio portátil Na Praça da Sé Mas enganei tanta gente Deu lado Fazia um pacotinho Eu conheço Se você falar de carnaval Eu conheço também Se falar de tóxico Eu conheço de tudo Até da maconha Com iodo E iodo E mercúrio Temperado na cera Até isso Eu conheço Entendeu? E se falar de evangelho Faz 34 anos Que eu conheço Então eu entendo mesmo Amém? Eu não estou falando uma coisa Que eu ouvi não Estou falando uma coisa Que eu vivi Eu só tenho um arrependimento Não tenho contato Jesus há mais tempo Escuta aqui Você Tem pessoas aqui Que você quer matar Esse carnaval aqui? Tem Mas estão aqui? Não Não estão aqui não? Não Mas se tem pessoas aqui Que vai querer pular o carnaval Você não vai querer fazer ele sofrer Não vai? Não Eu vou Quem vai pular o carnaval Já sabe Vai sofrer Diga aí que Jesus Cristo É o maior de todos Diga Não Ele fala ou não fala? Mas ele diz que não Ele fala ou não fala? Não Diga O Senhor Jesus Cristo É o maior de todos Diga Diga O Senhor Jesus Cristo É o maior de todos Escuta Onde lá em Campinas O diabo disse Miserável Eu queria comer os seus olhos Era você? Era Ele falou assim Que eu enxergava demais E por eu enxergar demais Eu estava Você queria comer meus olhos? Eu quero Por que? O que que tem os meus olhos? Enxerga muito? É E outra Ele falou também Que quando eu abro a boca Não é eu que falo Quem é que fala então? Jesus Cuidado que eu sou profeta Eu sou profeta Amém Tá liberto Soltar Vira pra cá moça Como te chamas? Hã? Cristina Cristina Qual é a perna que doía? Direita Doía muito Estava doendo muito Bate Dá licença obreiras Bate Para o jogo Força Força Você veio mancando De lá pra cá Por que que você veio mancando? De dor? Dor Muita dor Você não podia andar direito Você andava mancando? É Andava mancando Obreira Dá licença Vai mais pra trás aí Vai mais pra trás Vai mais pra trás Tá vendo aquela obreira lá? Corre até ela E volta correndo aqui Correndo Corre Volta correndo Volta correndo Ô Cristina Você podia correr assim? Não Mas por que que você não podia correr? A perna doía A perna doía Por que você correu agora? Porque Jesus me corou Mas a unção de Deus chegou Mas a unção de Deus chegou Aonde Deus está Eu queria chamar só uma pessoa Que o rim está dolorido Quem é você? Quem é uma pessoa que o rim Vem aqui Qual é o rim que dói? Esse lado aqui Cadê? O lado direito É que eu estou aqui Pra mim Fica sem esquenta Fala pra igreja É Tu dá muita dor nesse lado Doe até a perna Grita A pessoa que eu soube Dói até a perna Nesse lado aqui Dói o rim Dói o rim Quem ouviu aí? Quem ouviu aí? Olha aqui a grandeza de Deus Olha aqui pra mim Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Não tem mais nada Jesus te deu um rim novo Aperta o rim Tem um caroço aqui Cadê o caroço? Não tem mais nada Não tem mais nada Fala pra ele Não tem mais nada Cadê o caroço? Amém Cadê o caroço? Jesus curou Sumiu o caroço? Sumiu E as dores E as dores? Sumiu também Cadê a dor da perna? Não tem mais Sumiu tudo? Sumiu Quem curou? Jesus Diga que ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Palma pra ele Vem aqui Depressa Já vamos embora Esperando aqui Mira pra cá Fecha os olhos Deixa eu pegar um martelinho aqui Mira pra igreja Mira pra igreja Isso aqui chama-se Pomba gira Quem está entendendo? Mas irmão Por que o senhor descobriu Que ela tinha pomba gira? Isso aí é outra coisa E é 34 anos Com esses dois Com essas duas rótulas no chão E já é outra coisa E não dá pra ele entrar em detalhe Quem está vendo a situação da moça? Quem está vendo? Eu ponho esse dedo Quem tem esse dedo aqui? Quem tem? Quem tem? Olha Quem tem? Levanta ele bem alto Quem tem esse dedo aqui? Olha Que bom, hein? Vocês têm mesmo? Quem tem esse dedo aqui? Dizem Não dá nada Meu Deus Olha a operação de dedo Um dia eu fui fazer Um dia eu fui fazer assim Lá em Porto Alegre Esse meu menino Que hoje tem 9 anos Tinha 4 anos Ele falou assim Olha o aviãozinho Fim de crente É um problema É ou não é? Quando encostar na testa dela A zobrana Solta ela Solta ela em nome de Jesus Ela vai ficar aqui Até 4 horas da manhã Solta ela Cadê o aperto no coração? Saiu em nome de Deus Vira pra igreja Por gentileza Fala pra igreja Mais minha filha Fala pra igreja Como é que a senhora Estava se sentindo? Estava com um aperto Um coração muito grande Pode gritar se quiser Grita mais alto Que o carnaval Eu estava Meu coração estava muito triste Mas agora está alegre Em nome de Jesus Amém As irmãs tem uma pessoa Está tonta Completamente tonta Zonza Macumba Quem é você? Eu não insisto Fique em pé Põe as duas mãos na cabeça Feche os olhos Satanás Cai por terra Em nome de Jesus Que eu sirvo Demônio da macumba Pombagira Enxugaveira Demônio da morte Sai dessa vida Vai cair Cai por terra Satanás Vamos Você não pode resistir Pode pegar Vai demoniado Cai por terra Satanás A minha foi olhar Pra ver se ela está Sai demônio Dessa vida Sai Pombagira Do inferno Ela vai cair Vai dar murro Demônio Cai por terra Caiu 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 O que as obreiras Estão esperando Eu também não sei Cai por terra Satanás Já caiu Obreira Meu Deus do céu Está duvidando Obreira Ou quer levar Um murro Primeiro Para aprender Amém Olha Ninguém traz Ninguém em pé Traz carregada Pega no pé dela Pega nos pés dela Traz Traz o defunto Para cá A igreja Dão glória Vocês deixam As criancinhas Andando aqui Viu Põe o demoniado Que é em cima Dela Põe no chão Deixa deitadinho Vocês não estão Acreditando muito Não Né irmãs Vocês levam Uma bolachada Vocês vão aprender Quem é parente Dela Quem é senhora Dela Não entendo Filha Vem aqui Filha da senhora Dá licença Por favor Por favor A senhora é filha Dela Sim Sim Como que ela se chama Deusa Deusa Você que trouxe ela Uma das coisas mais lindas que você fez Aleluia A macumba que fizeram para ela Revelação do Espírito Santo Numa certa madrugada Eu vi pela revelação Esta mulher com uma faca na mão E saqueando pessoas na família Só que não era ela Era o diabo Quem está entendendo Quem está feliz por isto? Você está feliz por isto moço? Está feliz pela vitória? Você não fala? Fique em pé por favor Está feliz pela vitória? Espírito do diabo Traz ela aqui Traz o defunto aqui Cuidado para não machucá-la Segura a mão dela Para ela não dar uma bolachada em mim Segura a mão dela Minha filha Ela vai me dar uma bolachada Você queria tirar a vida dela? Obreira Ajuda por favor Você queria tirar a vida dela? Olha aí É em nome de Jesus Fale Você queria tirar a vida dessa senhora? Fale em nome de Jesus Fale Fale Você ia usar a mão dela Para matar alguém lá na família Não foi? Fale aí Fale em nome de Jesus Fale Vai ter que falar assim Fala ou não fala? Fale Você ia usar a mão dela Para tirar alguém da família Tirar a vida de alguém Fale Olha mais Ela trancou os dentes Quem está me ouvindo aí? Tranca os dentes Para você ver como é que ela fez Vira para a igreja Vira para a igreja ver por favor Para a igreja ver por gentileza Vira ela para a igreja ver Quem está vendo? Quem está vendo? Quando eu pôr o dedo na cabeça dela Ela está liberta em nome de Jesus Solta ela, obreiras Solta ela Vira para cá Como você se chama? Deusa Hã? Deusa Deusa Seu sobrenome? Antonelli Hã? Antonelli Antonelli Italiano Sim Italiano, sim La congetta, la, si? Sim Ô Antonella Tonila Você estava desesperada? Estava Maraldo Sim Sim Sim, o que? Com muita dor no meu peito Porque andava pelo corpo todo Uma angústia muito grande Se não desaparecer tudo agora Vocês vão gritar aí O José Borges é falso profeta Quem entendeu aí? Levante a mão mais alta Como é que vocês vão gritar? E se Deus cura ela por completo Vocês vão gritar que o José Borges é o que? Homem Homem Se não gritar eu vou pegar na olhinha do cílio Você não tem mais nada Antonella Tonila Tonila Me escuta? Sim? Sim Não há mais nada Cadê a dor do peito que você disse que estava doendo demais? Olha alto Alto Sumiu Amém Você disse que estava triste e angustiada Cadê a tristeza e a angústia? Saiu Olha alto Saiu Ninguém está te ouvindo Sumiu Olha aqui pra mim Você não sente mais nada? Não Fala alto Não Peraí que o senhor Dá assim tem que ir lá Fala alto já já Fala alto Não Não sente mais nada, nada, nada Não Vira pra igreja Conversa com eles Fala como você estava e fala como você está Alto Eu estava com muita dor no meu peito Muita angústia Uma dor que corria pelo meu corpo Eu não sabia mais o que fazer Eu desotiei esse pastor Eu estou de mim na igreja hoje Você me desafiou Eu falei pro meu filho Se ele for realmente um homem de Deus Ele vai me libertar hoje Meu filho Agora vira pra eles Meu filho O meu filho está de prova aí hoje Foi assim o filho dela Ela falou de você O que ela falou pra você? Fala alto Ela falou assim Se o senhor fosse homem de Deus Ela ia sair Liberta daqui E como você está agora? Agora eu estou bem Está bem ou está ótima? Ótima Ótima Agora eu te pergunto Eu sou de Deus ou não? Sim Então fala alto O senhor é um homem de Deus Mas a unção de Deus chegou Não é? Vale, irmão Que barulho? Lá do das irmãs tem uma pessoa Que está pra botar o seio Quem é você? Não insisto Não insisto Está pra botar o seio Dói demais o seio A dor é terrível Jesus te dá um seio Novinho agora Não vou insistir Não é a senhora Também não é você É uma pessoa que o seio Está doendo demais O seio está O seio está Doendo demais Jesus te cura Na hora Quem é você? Última vez Não quer vir? Vem aqui Mão levantada Vem depressa Mão levantada Mas eu sei o que dói Vira pra igreja Vira pra igreja Fala alto Os dois estão doendo Olha Eu não podia nem esbarrar assim Estava doendo Estava lá Eu não podia nem esbarrar assim Estava doendo demais Não estava se portando Não tem mais nada Cadê as dores? Graças a Deus Não tem mais nada Graças a Deus Amém Onde há uma senhora Entre nós Deus falou para mim aqui Que a sua cabeça A sua cabeça parece que está oca Como se isso não bastasse É uma dor na nuca Desesperadora É uma dor terrível Você não está aguentando mais Causa Dá a impressão Que você vai enlouquecer Aonde está esta pessoa? Não senhora Também não é você Eu não vou insistir A hora não deixa Vem aqui Depressa por favor A mão levantada Levante a mão Parece até uma crente Ou é crente Não sei Agora Se continuar do mesmo jeito É porque eu sou um falso profeta É porque eu sou ladrão É porque eu tenho quatro esposas É porque eu jogo na loteria É porque eu ando mexendo com moça na rua Mas se eu sou um homem de Deus Deus vai fazer maravilha aqui agora Se vocês concordam Abra a boca e diga amém Conversa comigo Conversa comigo Como você chama? Cássia Regina Ninguém te ouviu? Cássia Regina Pode gritar Cássia Regina Eu não entendi nada Fale alto Cássia Regina Cássia Regina Cássia Cássia O que você tem na cabeça? Está doendo muito Está oca? Está Fale alto Está Fale alto Está Não grita também não Fala para a igreja Que está doendo e está oca Fala para ele Está doendo e está oca Quem está ouvindo ela falar aí? Se Deus curar ela na hora Eu sou falso profeta? Responde irmão Não Não Vai responder só quem tem Só quem fala Eu sou falso profeta? Se Deus não cura ela Ou vocês vão falar assim? Seu cachorro Ladrão Sem vergonha Está certo? É sim É para falar assim Mas se Deus cura ela na hora Homem de Deus E se não falar que eu sou homem de Deus Se Deus cura ela Costa aqui Cássia Fecha os olhos Jesus Cristo Filho de Deus Me usa nos dons Que um dia O Senhor me deu Chega ela para cá Minhas filhas Sai dela Diabo Ela está perturbada Ainda por cima Espírito da macumba Vira para a igreja Vira irmãs Vira para a igreja Minhas filhas Satanás Inferno Ah demônio É Isso chama-se Saravás Enfim Eu tiro a mão da cabeça dela No nome de Jesus Ela está liberta E não tem mais nada Amém Se eu for de Deus Se eu não for de Deus Ela vai morrer Solta ela Diga amém Amém Cadê as dores Sumiu Vale alto Sumiu Está mentindo não Não Se sumiu mesmo as dores Levanta as mãos para eles verem Para eles verem Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui Dom de Deus é dom de Deus O resto é conversa mole Certo irmãos Amém Como a senhora se chama Maria Dionete Maria Dionete Diolete Costa aqui dona Diolete Fecha os olhos Senhor Jesus Eu sou teu servo Hã? É Eu sou o bode Estou aqui em Rio Claro hoje Aqui Como diz um bom gaipira Estou aqui com a irmandade É Rio Claro É Rio Claro É É Rio Claro mesmo Jesus me usa nos dons que o Senhor me deu Me autoriza a repreender essa macumba Sai 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 macumba do inferno Sai Sai da macumba Essa macumba que fizeram para deixar ela paralítica Chama-se dom de discernir Deu para entender? Alguém entendeu aí? Eu olho para você Você olha para mim Te dou um tiro de R15 Você não aguenta Dom de Deus é bonito, né? Eu nunca vi essa mulher na minha vida Assim ou não? Mas eu olhei para ela Ela olhou para mim Nossos espíritos não se entenderam Uma pessoa dessa A macumbeira fez a macumba para ela perder as pernas Quem está entendendo? Perder as pernas Não vai perder mais Quem crê que valeu a pena ela ter vindo aqui? Um, dois, três Em nome de Jesus Levanta, dona Gorete Levanta sozinha, minha filha Olha A macumba foi para a senhora perder as pernas Certo? Cadê as dores, aquelas coisas ruins? Cadê? Não entendi Sumiu, não estou sentindo mais nada Vira um pouquinho para a igreja Para a gente entrar Conversa com eles Eu estava sentindo Sentia muitas dores nas pernas Nas costas Mas graças a Deus Agora eu não estou sentindo mais nada Aleluia Quem é uma irmã aqui? Que está com dores no seio Fica com vergonha não Viu? Jesus quer te dar uma grande vitória Só que eu não posso insistir Não é que de vez em quando dói não Está doendo aí agora Amém Adormeceu e está doendo E eu não vou insistir Te chamo pela última vez Vira para eles Como você se chama? Ruth Menina, fala alto Pelo amor de Deus Ruth? Quem entendeu que ela chama Ruth? É assim, né? Ruth Qual é o seio? Os dois Os dois Se você não fala alto Menina, você vai ver Se você não me conhece Olha que baita cinturão de cor Fala alto Os dois seio Latejo Não para Latejo Já foi no médico? Eu não fui no médico ainda Você quer perder os dois seio? Não Não Senhor Jesus Cristo Me usa nos doms Amém Ô cabeça branca Sossega Senhor Jesus Me usa nos dons Que um dia o Senhor me deu Me usa Ruth não minta Vire para aí senhoras Para as irmãs E aperte os seios Por favor Vire para elas Amém Agora fale bem alto Cadê as dores? Sumiu Quem é um cidadão aqui? Que o diabo pôs na sua cabeça Para você tirar a sua vida Quem é você? Vem aqui Como o senhor se chama? Rosinaldo da Conceição Santos Não entendi Rosinaldo da Conceição Santos Rosinaldo Rosinaldo É assim mesmo, né Rosinaldo? Eita, mas Deus tem coisa bonita para te dar, viu? Fecha os olhos Ei, bicho Eita ele no tapete de peça Pega nos pezinhos dele Pegue, irmão Pegue Isso Deixa ele deitadinho no tapete de peça, né irmão? Isso Deixa ele deitadinho Amém? Jesus Anda com os donos que o senhor me deu Dá autoridade Me dá autoridade Levanta, Rosinaldo Cadê aquela coisa ruim que você está sentindo? Não estou sentindo mais nada Não estou sentindo mais nada Você está alegre agora Graças a Deus Fala assim Fala assim Olha, eu não entendo Por que que vocês não fazem nada Não batem palmas, não dão glória Fala pra ele Eu não entendo por que que você não bate palmas pra Jesus Glória a Deus, aleluia Fala assim Tá fraca Tá fraca Amém? Aonde tem uma pessoa aqui entre nós Que está com câncer do útero Quem é a pessoa? Eu não vou insistir O pé da barriga dessa pessoa Parece que apodreceu Quem é você? Não insista Ora, não deixa O pé da barriga dessa pessoa É como se tivesse apodrecido Quem é você? É uma dor terrível Vem Câncer no útero Depressa Conversa com a... Vem pra cá Como a senhora se chama? Jerusa 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 Descende de Jerusalém, né? É isso? Não, é ela Alguém sabia Jerusalém 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 Eu te amo Eu te quero Te quero bem Dou minha vida por você Jerusalém Vai cantar bonito assim na China? Eu canto bonito mesmo Minha voz é linda, Josias Ela não é É bonito A senhora sente o que é no pé da barriga? Diga pra igreja ouvir a senhora Muita dor A dor desce até na perna Fale alto, por favor A dor é tão forte que ela desce na perna Quem ouviu ela falar? Quem ouviu ela falar? Quem é parente dela? Tem parente aqui? O senhor é esposo dela Ela reclama de dores assim? É assim mesmo? Vejam, senhores Senhor Jesus Não entendo Fala pra igreja Ontem eu fui fazer exame Pra saber se eu tinha problema de circulação Jesus Não usa os dons que um dia o senhor me deu Aperte o... Amém Aperte o pé da barriga Força Força Não minta Cadê as dores? Elas sumiram E a hora que eu tava vindo já tava doendo de novo Quando ela vinha vindo tava doendo E cadê as dores? Sumiram Para a honra e glória do senhor Jesus Amém Como é que chama teu esposo? Luciano Ô Luciano Cadê o Luciano? Vem cá meu filho O Luciano parece que é aquele esposo maravilhoso Que ajuda a esposa Ele ajuda você? Às vezes Ei Luciano Eu fui tentar falar porque Vem cá Eu nunca ajudei a Regina na minha vida, sabe? Aí eu falei Quem sabe dessa vez você não vai livrar a nossa cara Mas não deu não, rapaz Dá um abraço pra esposa Que maravilha Palma pra Jesus O Jesus está dizendo que você Está com uma dor tão terrível Na boca do estômago Parece que tem cabelo no estômago É uma coisa terrível O que é você? E dói O camisa verde Vem pra cá 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 o Senhor é Cristo. Não tem mais nada. Cadê as dores que você sentia? Não minta, diga a verdade. Um pouquinho só aqui. Não estou te ouvindo. Só um pouco. Olha lá, pô. Só um pouco só. Não está mais nada. Cadê? Olha lá. É dizer, psss, amém, amém. Então, é engraçado como aqui, todo mundo fala não, né? Cadê as dores de estômago? Saiu. Olha lá. Saiu. Sumiu tudo? Sumiu. Estava doendo? Não está mais? Não. Responde para eles. Não. Falei. É difícil, mas não fala. Que está com a perna como se fosse adormecida. Quem é a pessoa? Eu não vou insistir, a hora não deixa. O que é que você tem da perna, diga pra mim? Fale alto o negócio. Se você ficar bom daqui, eu não vou dar o senhor nem isso. Me dá uma reiva. Qual o joelho que dói? Esse direito. Hã? Direito. Agosto do tempo. A gente está ali já mais de um mês. Conforme eu agacho assim. Dói o joelho? Dói. Aonde dói? O joelho direito. Vem aqui. Aí você perguntou lá para vocês. Não, eu tinha terminado o Titanic. Aí você perguntou o arquipórum. Jesus, chega lá pra cá, irmãs. Jesus, o teu sangue garante vitória. Fizeram uma macumba para deixar ela paralítica. Viu? Quem é a parede dela? A parede dela? Quem é? Quem é a parede dessa senhora? Não tem. Se tiver, já estou abaixo do banco. Fizeram uma macumba para ela ficar paralítica. Deus não vai deixar e a dor no joelho vai desaparecer agora. Amém. Vem pra cá. Amém. Cadê a dor no joelho? Acabou. Olha alto. Acabou. Não doeu a dor no joelho? Doeu. Cadê a dor? Acabou. Sumiu. Acabou. Aleluia. Por que que você tá chorando? Alegria. Hã? Emocionada. Tá o quê? Emocionada. Pode chorar de emoção? Não. Respira aí, moça. O que que dói, diga? Eu creio que é a vesícula, né? Deve tá inflamado. Tá doendo bastante. Hoje doeu o dia todo. Doe bastante. Tá doendo. Diz que tá doendo. É assim que eu gosto. Quem vê essa mãe aqui? Como ela se chama? Irene. Dona Irene. Dona Irene. Dona Irene. O Senhor Jesus Tercervo te curou na hora. Amém. Amém. Aperte a vesícula. Força. Força. Cadê as dores? Eu não tô sentindo mais não. Amém. Vira pra igreja. Conversa pra igreja. Explica como está. Me explica como está agora. Olha, eu não estou sentindo. Olha e alto. Eu não estou sentindo o que eu estava sentindo lá no banco, não. Tava terrível. Agora tá bem. Graças a Deus. Jesus. Graças a Deus. Vem aqui, amém. Dói aonde? Dói o olho. A bola do olho. O globo colar. Vem aqui, mané. Como é que você chama? Vandinho. Vandinho. Vandinho? Você tá na terrinha ou não? Você tá na terrinha, né? Vandinho. Não vai lá. Você não vai apresentar o meu menino. Como é que ele chama? Tá aqui. Ele tá aqui nesse papel aqui. Não vai apresentar o meu menino. Aí ele o nome. Améstor. Eu não sabia pelo seu nome. Tá aqui nesse papel ali o meu menino. É Améstor. É. É Améstor do que, minha filha? É Améstor do safarinho. Amaninho, vem lá. Dói a menina dos olhos. Dói. Bastante. 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 Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esta infecção que está lá atrás, saiu na hora, e ele foi curado. Amém? Vandil, eu quero perdão. Sumiu. Vira para a igreja. Vira para a igreja. Mão levantada e venha depressa. A igreja vai dando uns aleluia, uns glórias. A igreja vai dando uns aleluia, uns glórias. Fecha os olhos. O Senhor Jesus, na sua grandeza, na sua glória, vai arrancar este caroço do teu estômago agora e te curar milagrosamente na hora. Amém? Aperta o estômago, força. Vira para a igreja, por favor. Diz que não podia pôr a mão. Cadê o caroço e cadê as dores? Sumiu o caroço. Sumiu. Sumiu o caroço, irmãos. Agora mesmo, eu estava ali no banco, falei, ah, Jesus. Vamos ouvir ela falar. Vamos escutar ela falar. Diga, vem alto. Eu estava no banco, falei, Jesus, que dor. Desde ontem eu vim no culto com dor, hoje, de novo. E eu falei, Senhor, revela, cura-se essa dor, esse caroço. Eu pegava toda hora aquele caroço e doendo muito. Então, eu estou, graças a Deus, sumiu. Está rindo aqui, ah. Palma para Jesus. O que é você? Não. Está queimando e doendo agora aí. Neste momento está doendo aí agora. Quem é esta pessoa? Não. Vem aqui. Olha o que Deus vai fazer, escute. Aleluia. Escute o que Deus vai fazer. Dói o pescoço, as costas. Dói demais. Dói. Fale alto. Dói bastante. Fale alto. Dói bastante. Quem está ouvindo ela falar aí? A doer. Parece que dói pouquinho. Dói. Responde, meus irmãos. Dói. Com isso aqui. Ei, meu chão. Sai dela, sotaque. São legiões e demônios. Se ela tomasse um dorinho, eu resolveria o problema? Não. Viu como é que a situação que ela ficou? Fiquei ainda falando, irmãozinho, e essa área eu conheço. E tinha 14 anos na macumba. Olha que situação daí. Quero ver a grandeza do Deus que servimos, quero ver? Saia, pobreiras. Quando eu falar três, solte ela em nome de Jesus. Um, dois, três. Solta ela. Amém. Pode soltar, pode soltar. Solta, pode soltar. Pode soltar, meu. Solta. Solta. Pode soltar. Solta. 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 Cadê o que você sentia? Eu não escuto nada. Cadê o que você sentia? A sua dor nas costas. Não dói mais nada. Cadê? E assim? Cadê as horas? Sumiu. Hã? Sumiu. Aleluia. 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 Lado das irmãs, tem uma pessoa que Jesus me disse, que o seio desta irmã, neste momento, começou a dar ferroada. Começou a dar ferroada. O seio desta irmã, neste momento, começou a dar ferroada. Quem é você, irmã? Vem aqui receber um milagre. Aqui, minha filha, escute, é assim mesmo? É assim mesmo. Há quanto tempo? Ah, faz tempo já que eu tenho esse problema. Dói? Dá ferroada? Dá ferroada. Agora que estava sentado no banco, começou a ferroar. Quem ouviu? Você não tem mais nada, o senhor Jesus curou a senhora. Aperte o seio. Não tem mais nada, Jesus. Eu estava no banco, estava dando ferroada, mas agora eu não estou sentindo mais nada. Em nome de Jesus. Sumiu na hora. Sumiu na hora. Pela revelação. Pela revelação. Amém? Jesus garante a vitória. Lado dos irmãos, lado dos irmãos, tem uma pessoa com chagas. Chagas. Quem é você? Não, senhor. Chagas. Quem é a pessoa? Vem aqui, você de cabelos grisalhos. Vem aqui, por favor. Vem aqui. Com a mão levantada, por favor. Chagas no coração. Como é essa dor no coração? Diga pra mim. Bem depressa, meu filho. A hora não permite. A dor que eu sinto é assim, é... Como é? Dói ou não dói? Dói, mas... Escuta, eu sei. Você quer que Deus te cure agora ou amanhã cedo? Agora. Se der um murro no seu lado do coração, você cai? Dói? Não vai cair porque Jesus está comigo. Você não entendeu, meu filho. A resposta dele está certa. Está ou não está? Você quer a cura na hora? Na hora. Você vai sentir o coração aliviar. Se você não sentir o refrigério, é mentira que Deus curou você. Sinta o refrigério do Espírito Santo. Fala pra igreja. Sentiu? Sentiu. Sentiu o quê? O refrigério agora na hora, assim, eu senti assim, refrigerando o meu coração. Palmas pra ele. Amém.